Olá, eu sou a Débora Falabella e queria mandar um abraço para todo mundo que está assistindo o Câmera Mundi. Música Era 1990, eu era um moleque, tinha 21 anos, tinha acabado de me formar na Faculdade de Economia e fui passar um ano viajando pela Europa, conhecendo o mundo, estudando, trabalhando. Música Até que uma manhã eu acordei e eu peguei o desodorante e eu percebi que eu não conseguia apertar o botão do desodorante. Música Ah, você não sabe o da última, eu estou ficando esclerosado. Música Um dos primeiros sintomas clássicos é que você passa a ficar com a bexiga nervosa. E eu fui vítima de um sequestro relâmpago e deu vontade de fazer xixi. Pô, maluco, se não é mesmo quebrado, eu falo a fazer xixi, ninguém entende. É dar um mijão que fala. Música Vocês estão aí sentadões, achando que estão parados, né? Ignorância. Nós estamos nesse momento agora, mil e seiscentos quilômetros por hora. Uou! Eu me sinto Leonardo DiCaprio no Titanic. Música Então, eu sou ator, eu me formei na Escola de Arte Dramática em São Paulo, mas, com o comitante ao meu trabalho de ator, eu descobri que eu tinha esclerose múltipla. Já quando eu entrei na EAD, eu já tinha esclerose múltipla. Mas eu não falava nada, porque eu não queria, eu tinha receio de virar café com leite. Então, eu não falava, eu escondia, ficava na minha. Mas, as limitações, a esclerose múltipla é uma doença que é progressiva. As limitações foram aumentando cada vez mais, e o meu trabalho como ator começou a ficar muito restringido pelas limitações físicas. Durante muito tempo, eu fazia publicidade, fiz alguns filmes de cinema, e sempre a questão das limitações físicas me atrapalhando. Só que, nesse caminho todo, eu acabei descobrindo a linguagem do palhaço. Eu me apaixonei, me identifiquei. No primeiro dia de aula de palhaço, quando a diretora começou a elencar as características do palhaço, eu me vi e falei, sou eu. O cara que faz tudo errado, que tropeça, que derruba o suco na menina mais bonita da festa, falei, sou eu. Aí eu me identifiquei, comecei a pesquisar, me aprofundar nessa linguagem, comecei o trabalho nos doutores da alegria, fiz um trabalho de palhaço nos hospitais psiquiátricos, com um psiquiatra amigo meu, e aí, quando eu me dei conta, eu falei, pô, eu sou um palhaço. Eu lembro que esse dia foi um dia que eu fui num hotel, e quando perguntou da profissão, eu falei que era palhaço, e a moça olhou assim para mim, falei, eu sou palhaço. Daí eu pensei, não, realmente eu sou palhaço. Posso colocar? Eu falei, pode, mas mais especificamente eu sou palhaço. E com o tempo, mesmo o meu trabalho de palhaço começou a ficar difícil pela questão das minhas limitações físicas. E eu comecei a perceber que talvez eu tivesse que procurar outras alternativas, mas sempre com essa demanda expressiva. Eu falei, se eu não for ser mais ator, eu preciso escrever. Eu comecei a escrever, mas a vida vai dando voltas. Eu comecei, enfim, eu fui procurar uma outra carreira, fui virar funcionário público e tudo mais, e deu errado. E aí vários amigos meus falaram, cara, você é ator, você tem uma história tão bacana, por que você não conta essa sua história num espetáculo de teatro? E é o que eu estou fazendo agora. Deu muito certo. Mas eu ficava assim, poxa vida, eu tenho uma limitação física, como é que eu vou fazer? Eu falei, bom, mas se o meu espetáculo eu vou estar justamente contando sobre a minha trajetória, o fato de eu estar sentado já é auto-explicativo, não tem problema algum. E esse formato de estar nesse tete-a-tete com a plateia, que é como o meu espetáculo, eu falei, poxa vida, isso já existe, uma coisa que está tendo tanto hoje em dia, com a stand-up comedy e tudo mais, até eu brinquei e falei, eu não vou fazer stand-up comedy, não é a minha linha, eu vou fazer um sit-down tragedy. Eu vou estar lá sentadinho contando a minha história, que apesar de ser, pode pensar assim, poxa vida, deve ser uma coisa pesada, porque ele vai contar das limitações. Não é, porque eu acho graça nas coisas, e em todas essas passagens tem coisas engraçadas, e o espetáculo é interessante por causa disso. As pessoas riem muito, assim, muitas pessoas riem, poucas choram, mas todas saem sempre depois, vêm conversar comigo, é muito legal, eu recebo muitos e-mails, Facebook, das pessoas que assistem o meu espetáculo, que acabam virando quase que amigos, porque de algum modo relatam que ter assistido o espetáculo mudou o modo como enxerga a vida, todo mundo tem problema, todo mundo enfrenta a crise, sempre que acaba o espetáculo as pessoas vêm falar comigo, Ah, foi muito legal ver, porque na minha família tem um tio, tem um primo, tem uma mãe, tem uma... E as pessoas se identificam, e de algum modo eu percebo que o espetáculo acaba ajudando as pessoas a elaborarem as suas histórias pessoais, porque todo mundo tem as dificuldades, né? Nesta erose múltipla, o meu sistema imunológico ataca essa balinha de gordura que sua menina e desencapa, então fica um pedacinho como se tivesse curto, isso só é uma sequela. É preciso aprender a aguardar a simplicidade dos fatos. E dali a pouco começou um rompo, o fundo da terra, muito... Eu fico sentado pela limitação física, mas tem um momento do espetáculo, quando eu falo da minha trajetória como palhaço, que aí eu não resisto e eu aproveito para fazer... Porque os palhaços costumam ter um espetáculo solo, um único, que eles fazem a vida inteira, é o legal do palhaço, quanto mais velho vai ficando, melhor fica. E eu não resisti à tentação de fazer um trechinho desse meu solo de palhaço, que hoje está difícil para eu fazer por causa das bengalas, mas por 15 minutos eu consigo. Então o meu espetáculo, se fosse fazer um teria graça, sou eu, assim, de civil, mas tem uns 15 minutos nos quais eu faço um trecho do meu espetáculo de palhaço. Eu coloco meu nariz, minha boina de palhaço, faço um excerto do espetáculo, e aí eu volto, tiro o nariz, tiro a boina e volto a ser o Nando não palhaço, ou teoricamente não palhaço, e retomo a minha narrativa. Mas, às vezes a vida vai mais longe, faz assim com a gente, olha. O homem, sem bengalas. Para me ser bengalas, é possível, não consigo me ser bengalas. Eu posso, por exemplo, ir rolando. O espetáculo tem uma hora e dez, uma hora e quinze, porque eu falo uma hora e dez, uma hora e quinze, porque nesse espetáculo eu trabalhei dez anos fazendo improvisação, porque eu participava do espetáculo de palhaços improvisadores, que é o Jogando no Quintal. Não tem como não levar isso depois para a prática de sempre. Então, quando eu fiz esse espetáculo, eu escrevi, na verdade, um roteiro, eu não escrevi um texto. Então, é um espetáculo que eu tenho um roteiro, e eu vou sentindo como está a plateia, eu puxo mais para um lado do roteiro, mais para o outro, tem uma hora e dez, uma hora e quinze. E tem uma coisa que, geralmente, depois do espetáculo, tem dado resultado, eu sinto que tem essa demanda, eu abro para um bate-papo. As pessoas, geralmente, querem conversar, querem fazer um depoimento, querem perguntar. Então, geralmente, quando acaba o espetáculo, eu ofereço para o pessoal, se vocês quiserem conversar, a gente trocar uma ideia e tal, e geralmente as pessoas querem. Então, eu não acho que ela deveria ser contada com graça, tampouco me empenhei para que ela fosse contada com graça. É um jeito meu. Quando eu era palhaço, eu ainda sou, mas é que eu estou trabalhando menos como palhaço, eu sempre falava, olha, pode parecer paradoxal, mas a minha motivação como palhaço não é fazer as pessoas rirem. As pessoas falam, então por que ser palhaço? A minha motivação como palhaço era fazer com que as pessoas fossem capazes de ter um olhar de estranhamento para as coisas. A minha missão como palhaço era essa, era lançar um olhar de estranhamento para o mundo, que a gente acaba ficando acostumado e deixa de perceber coisas que são absolutamente extraordinárias e que no dia a dia elas ficam tolas, cotidianas e tudo mais. Então, eu nunca tive esse compromisso com fazer rir. Pode parecer paradoxal, porque eu sou palhaço, mas eu sempre me coloquei com essa função de lançar um olhar diferente para as coisas, um olhar extraordinário, que tem muito a ver com o tempo que eu fiquei fora do Brasil. Eu tinha 21 anos, eu era moleque, e eu fiquei muito encantado com esse olhar de estranhamento, porque eu estava sozinho, morando fora do país, outra língua, e eu fiquei com um olhar de estranhamento para tudo. E eu falei, poxa, esse olhar de estranhamento é uma coisa tão legal, é tão rico. E quando eu comecei a fazer o trabalho de palhaço, eu falei, pô, eu gostaria de conseguir proporcionar no meu público aquele olhar de estranhamento que eu tive quando eu fiquei fora, sozinho, falando outro idioma, em outro país, com outros hábitos, outros costumes, entendeu? Sempre que eu estou nessa pequena caminhada que vai daqui até ali, eu fico imaginando vocês aí ligeiramente aflitos, não é assim? Meu Deus, quando é que esse espetáculo vai começar? Até esse cara chegar lá vai ser insuportável, vai ser muito difícil ficar aqui esperando. É, eu tenho sempre essa sensação de que, tudo bem, você tem limitações, mas eu quero continuar tendo minha autonomia, entendeu? Eu não quero, às vezes eu tenho uns entreveiros com a minha companheira que ela fala, você tem que exigir os seus direitos, pede para entrar lá na frente, mas eu não quero pedir, entendeu? Eu posso ficar aqui. Aí com o tempo eu comecei, aos poucos, eu fui virando um militante da acessibilidade. Mas eu demorei para assumir essa postura, porque eu me senti um pouco incomodado de ficar exigindo, eu falei, mas eu posso esperar. Mas conforme a doença foi avançando, eu comecei a ver, não, eu não posso mesmo esperar, realmente eu preciso. Então, é um limite muito tênue entre você perceber se você está sendo uma pessoa que está se fazendo de pobre coitado e caindo para essa coisa do assistencialismo, mas também tem um outro limite que está ali do outro lado, que é essa coisa de você exigir os seus direitos. Você tem o direito de chegar no banco e abrir a porta, não ter que ligar para a gerente para ela abrir a porta para mim, porque eu vivi essa situação. Não, eu não quero ligar para você, eu quero como todo mundo, outros clientes têm que ligar para você e abrir a porta, mas eu também não quero, eu quero chegar e entrar. Então, tem essa coisa desse limite, entendeu? Entre não ser essa coisa assistencialista, mas também exigir os seus direitos e exigir aquilo que você acredita que você faz jus. Foi muito legal, porque eu tenho um amigo que é um editor, e ele sempre falava para mim, poxa Bolonha, que o meu apelido é Bolonha, poxa Bolonha, você tem que escrever um livro contando a sua história, rapaz. E eu sempre, na correria do dia a dia, eu falei, não, eu vou escrever, mas não escrevi. E aí um dia ele falou para mim, seguinte, cara, vamos fazer um contrato, eu vou te pagar e você vai começar a escrever já. E eu comecei a escrever. E foi quando eu comecei a escrever que comecei a passar em revista toda a minha trajetória. E aí eu acabei fazendo um roteiro para escrever o livro, e quando eu estava fazendo esse roteiro para escrever o livro, que eu me dei conta, eu falei, gente, esse é o roteiro do meu espetáculo, porque essa coisa de eu fazer o espetáculo contando a minha história é uma coisa também que já vinha de uns dois anos, as pessoas falando, pô, Nando, você é ator, cara, sua história é tão legal, eu tenho um monte de curiosidades para saber da sua história, por que você não conta? E eu, não, eu vou fazer. Mas eu sempre fui um cara que só trabalhei sob pressão, sabe, eu estudava quando tinha prova, essa coisa assim. E aí quando o cara falou, não, eu vou fazer um contrato e vou te pagar a primeira parte, e começa a escrever. Aí eu comecei a escrever. E quando eu comecei a escrever, eu lembrei, eu falei, pô, o espetáculo que meus amigos falam para fazer, está aqui, está nesse livro. Porque eu comecei a passar em revista toda a minha história, e aí quando eu resolvi fazer o roteiro do espetáculo, eu percebi que ele já estava pronto, quando eu fiz a pesquisa mental para fazer o livro, entendeu? Então meio que do livro, da minha reconstrução da trajetória no livro, que eu fui também, o que eu vou pegar nessa trajetória? Eu fui pegando os pontos que me tocaram mais fundo ao longo desse caminho todo e tal. Na verdade, eu comecei elencando os momentos que poderiam ser momentos de paralisia. Tipo, nossa, chegou aqui, não tem o que fazer, né, gente? Fim da picada, aqui pode se matar. E aí eu percebo que, na verdade, a minha solução foi muito simples. Aí eu comecei a sacar que eu tive vários momentos que poderiam ser vivenciados dessa forma. Oh, meu Deus, oh, vida, agora não tem saído, estou frito. Eu comecei elencando esses momentos. E aí eu acabei fazendo o roteiro do livro e do espetáculo um pouco pontuado por esses momentos que pareciam oh, vida, oh, céus e que depois as soluções, na verdade, nem eram tão, assim... E em livro? Eu estou gostando muito do jeito que eu estou fazendo hoje em dia, que, assim, eu estou me preocupando em apresentar, em mostrar o espetáculo e tem sido incrível, porque toda apresentação que eu faço, quando acaba, vem alguém que fala pô, eu tenho um espaço, você conhece, não sei quem, ele tem um teatro na casa, você não quer fazer, ela quer. Eu tenho apresentado sempre desse modo, levando nesses espaços alternativos, das pessoas que falam, ah, você conhece um de Itália, tem um teatrinho que ótimo, você não gostaria? Gostaria, quero ir lá. E eu estou apresentando, e está, sim, está dando uma média de uns 4, 5 por mês, para públicos, assim, de 50, 60 pessoas. E, paralelo a isso, começou também a ter uma demanda do ponto de vista corporativo, para empresas. Eu acho que todas as histórias são extraordinárias. Eu comecei a sacar isso, quando a gente estava um dia numa roda, e as pessoas começaram a contar os seus primeiros encontros com os seus parceiros amorosos. Todas eram incríveis. Todas as histórias de namoramento eram incríveis. Eu falei, gente, é um material infindável, né? E vendo as pessoas na rua, eu tenho a noção de que todo mundo, todo mundo que está aqui, cada pessoa na rua, se você... Isso tem muito a ver com o meu trabalho no hospital psiquiátrico também. Porque eu entrava em contato com aquelas pessoas, e eu falava, gente, cada um, cada um desse ser que está aqui, tem uma história incrível, sensacional. Se essa história for contada, não só no hospital psiquiátrico, isso passa para tudo, né? Eu acho que todo mundo tem uma história extraordinária, se você olhar, se você prestar atenção naquilo, entendeu? Mas a primeira vez que eu saquei isso, que era todo mundo, foi nisso que eu te falei, dos encontros amorosos. Eu brinco, eu falo assim, nós estamos condenados a nós mesmos, não tem jeito. A gente vê o mundo através da gente, não tem outro modo. Você está se colocando o tempo todo, o tempo todo é você que está se colocando, está se projetando, se colocando, enfim, nós estamos condenados, a nós mesmos, não tem jeito. Sou sempre eu que estou lá.